Olá minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Quem chegou por aí deu um oi para eu saber se estou usando aqui um fone de ouvido e estou transmitindo através do fone de ouvido e gostaria de saber se vocês estão me ouvindo porque estou usando esse fone aqui e se estão me vendo bem aí, estou aqui nesse momento na cidade de Lausanne na Suíça, onde estou fazendo a turnê quântica aqui na Europa, quem está chegando aí dá um oi aí diz de onde é que está, diz se está ouvindo bem, nós hoje vamos ter aqui um sorteio da minha coleção completa está tudo bem? Ah, que bom, ótimo, ah, que legal, que legal, então, ah, que bom, boa noite, boa noite sejam bem-vindos, bem-vindas, né, olá Alexandre, olá Silene, boa noite, boa noite, deixa aí a cidade, boa noite o áudio está baixo, é? Deixa eu ver se eu aumento aqui, me diga aí se o áudio está baixo para vocês também porque qualquer coisa eu faço uma troca, o som está baixo? estou ouvindo bem, bom, tem gente que está ouvindo bem, pessoal da minha equipe aí que puder dar uma olhada, Felipe, Jefter é, 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 Tereza está chegando aí, me digam aí, Laís, o som está ok, está bom para que eu possa me basear, está baixo para você, Silene, deixa eu aumentar aqui o máximo é, boa noite e aí, boa noite, boa noite, Cristina é, coloca, coloca o fono de ouvido eu estou aqui com o som no máximo pessoal da minha equipe, por favor, dá um feedback aí, se o som está legal está oscilando, às vezes abaixo, às vezes aumenta boa noite, boa noite boa noite, minha gente, melhorou? bom, deixa eu ver aqui está oscilando? sou do... de Toledo, no Paraná aí, Marlene, boa noite, diretamente de Toledo então, me digam aí, o pessoal, me digam aí, como é que está vocês estão me ouvindo bem para ver se... estou testando esse novo esse novo fone de ouvido é a primeira vez que eu faço uma live com ele quero saber se está ok, né? algumas pessoas falaram que está vacilando mas a maioria, pelo que eu vi, disse hum, boa noite, está ok está bom, está bem para mim, está bom boa noite, boa noite, Tereza, tudo bem, querida? Jéfte está chegando aí deixa eu ver se Jéfte aqui, como é que eu vou fazer para chamar a seleção de... Jéfte, tu dá um... quando puder, você dá um oi aí para mim está ok? hum, ok, legal então, nós vamos ter uma noite muito especial teremos uma noite muito especial aqui onde nós vamos fazer um sorteio de nove livros, né? de nove livros se você se inscreveu no sorteio daqui a pouquinho a gente vai ter o sorteio vou estar chamando o Jéfte aí é... eu vou estar chamando o Jéfte deixa eu ver aqui como é que eu faço o Jéfte, como é que eu faço aqui? para... Jéfte, você está entrando na... talvez seja interessante você entrar pelo seu... pela sua conta porque você está entrando na minha conta eu não sei se isso está dando eu não estou conseguindo te chamar aqui eu não estou conseguindo estou tentando arrastar e eu arrasto e não... não funciona será que é por isso? porque você está na minha conta veja se você entra pela seu... veja se você entra pelo seu... pelo seu... Facebook, tá bom? porque eu não estou conseguindo aqui eu clico e não estou conseguindo entrar eu estou conseguindo incluir você eu não sei que você... tenha como você fazer algum pedido para mim, né? eu estou tentando aqui eu levo para o lado direito deixa eu ver aqui como é que eu faço então... vai reverter o comentário eu não estou conseguindo veja aí se você entra pela sua conta porque eu não estou conseguindo aqui gente, então é o seguinte eu estou aqui na cidade eu estou aqui na cidade de Lausanne na Suíça ontem fiz um workshop estou em uma torne quântica aqui pela Europa já estive em Lisboa ontem eu fiz um workshop na cidade de Bienes passei também para o Budapeste então tem sido uma experiência muito interessante e hoje eu tive uma experiência muitíssimo interessante que foi a visita a casa do Einstein foi a visita a casa a casa do Einstein então o Einstein é um dos cientistas mais geniais eu vou trocar eu vou trocar o som que está oscilando eu vou trocar eu vou botar veja se esse som aqui vê se melhora esse som melhorou aí veja aí se está melhor gente então troquei agora o fone de ouvido veja aí é só um minuto aqui que eu vou melhorou 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 agora então talvez não esteja 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 com algum problema aí depois a gente faz um outro um teste em outro momento então melhorou que bom então é o seguinte como eu estava falando hoje eu estava na casa de Einstein inclusive eu gravei um vídeo falando exatamente da importância da importância da gente estar conectado com pessoas que nos inspiram que nos inspiram e o Einstein é não só um grande cientista que desenvolveu uma das teorias mais extraordinárias da ciência que é a teoria da relatividade especial e a teoria geral mas ele é um grande humanista também ele é uma pessoa com a visão de mundo quem não conhece eu recomendo o livro dele chamado Como Vejo o Mundo eu já li várias biografias do Einstein mas esse livro é um livro dele onde ele fala exatamente da sua visão filosófica do mundo a visão dele da humanidade da espiritualidade boa noite boa noite Carmen então ele traz um conteúdo de um humanista de uma pessoa muito comprometida com valores elevados para a nossa humanidade para a nossa sociedade e eu gravei um vídeo hoje onde eu falo o seguinte tem uma passagem do Isaac Newton que ele diz se eu cheguei onde cheguei isso se deu porque eu me apoiei eu me apoiei em ombros de gigantes em ombros de gigantes então é exatamente isso que eu também digo para as pessoas então todo o meu trabalho hoje o que eu faço eu cheguei onde cheguei porque eu me apoiei em ombros de gigantes ou seja eu estudei muito os grandes cientistas contemporâneos da física quântica da neurociência enfim então Jeff como é que eu faço Jeff para ter a adicionar aqui porque normalmente eu puxava eu puxava para o lado direito mas eu estou puxando aqui não está aparecendo a opção de eu convidar você não estou sabendo aqui como é que faz isso é interessante que o Jeff que vai fazer o sorteio mas eu não estou conseguindo incluir ele nessa live aqui normalmente a gente clica deixa eu ver aqui Jeff como é que eu vou fazer eu estou querendo incluir o Jeff que ele vai fazer o sorteio daqui a pouco nós vamos sortear nove livros aguardem aí só um minutinho agora Jeff me orienta aqui porque eu não estou conseguindo quando eu puxo o seu nome para a direita não está não está não está aparecendo como incluir eu estou com o celular na horizontal não sei se isso interfere em alguma coisa deixa eu colocar o celular na vertical para ver se isso ah não pode girar ele está dizendo que eu não posso girar o microfone bom eu não estou sabendo aqui vou aguardar que a minha equipe me dê esse apoio para eu saber como é que eu vou fazer para incluir o Jeff aqui para a gente vai fazer um sorteio daqui a pouquinho de nove livros ao vivo para a minha coleção completa de livros para o pessoal da equipe que puder falar com o Jeff eu não estou conseguindo incluir ele na live quando eu puxo para a direita desaparece o nome dele não aparece nada para chamar e vai todo mundo junto eu não estou sabendo como fazer isso deixa eu ver se eu puxar aqui não estou conseguindo bom então voltando à história enquanto a gente resolve essa questão técnica eu estava lá visitando fiquei muito emocionado eu estive na cidade de Berna na Suíça hoje à tarde visitando a casa que o Einstein morou que hoje é um museu a casa dele se transformou no museu e aí eu tive essa oportunidade de me conectar com essa energia e me veio exatamente isso essa importância como eu falei a frase do Isaac Newton se eu cheguei onde cheguei é porque eu me apoiei em ombros de gigantes então eu também digo a mesma coisa o Einstein foi um dos gigantes que eu me apoiei é uma das pessoas que eu admiro muito que estudo o trabalho dele a física relativística no caso e ele deu contribuições importantes à física quântica mesmo quando ele discordava da física quântica ele ajudava a fortalecer a física quântica porque vinha o Niels Bohr e trazia aquelas explicações que resolvia os paradoxos que o Einstein trazia por outro lado a minha grande questão hoje meu trabalho está voltado para inspirar as pessoas e a grande questão também que eu busco trazer para as pessoas da importância de você buscar se apoiar em ombros de gigantes você buscar pessoas que lhe inspirem você buscar referenciais humanos que sejam inspiradores que contribuam com a sua experiência para que você seja uma pessoa para que você seja uma pessoa melhor então é muito importante a gente estar buscando esses referenciais que sejam referenciais que nos empoderam referenciais que nos trazem força referenciais que nos trazem energia que nos transformam em pessoas melhores então foi exatamente isso que eu fiz ao longo da minha vida eu li muitas biografias de vários cientistas eu li a biografia do Einstein eu li a biografia do Galileu eu li a biografia do Isaac Newton eu li a da Madame Carri que descobriu a radioatividade então assim e eu também li a biografia dos grandes músicos dos grandes gênios da música como Mozart como Beethoven como Tchaikovsky como Bach enfim como Chopin então tudo isso me interessava saber o que é que essas pessoas que trouxeram uma contribuição importante para o mundo o que é que elas faziam como elas se comportavam como elas pensavam por outro lado eu fui atrás também das pessoas que tinham tido uma evolução espiritual extraordinária e que transformaram o planeta em função da sua prática espiritual então eu fui li a bíblia várias vezes eu estudei o budismo eu estudei e pratiquei tanto o budismo como o zen budismo o taoísmo o xamanismo o hermetismo então eu busquei beber em todas as fontes conheço o trabalho é... estive na Índia participando conhecendo o trabalho de perto do Sai Baba tive contato de perto com o Dalai Lama então... ou seja eu busquei investigar em todas as áreas o Yogananda da Índia também que trouxe o Yoga para o acidente então eu busquei beber em todas as fontes exatamente buscando referenciais de pessoas referenciais de pessoas que transformaram as vidas delas que se transformaram em pessoas melhores pessoas que evoluíram pessoas que muitas vezes as pessoas não entendiam o que elas faziam deixa eu ver aqui o que o Jeff está dizendo mudei a conta lá teve que... estou no meu nome também estou tentando o Jeff no teu nome mas ele não eu estou eu clico no nome mas normalmente eu fazia e levava ele para a direita e aí eu estou fazendo isso e não e não muda não está alterando eu não estou conseguindo eu não estou conseguindo colocar o Jeff aqui na eu não estou conseguindo colocar o Jeff na live para ele fazer o sorteio eu vou sortear daqui a pouquinho nove livros meus você aguarda aí só que eu estou querendo falando no WhatsApp estou acompanhando você aqui no WhatsApp Jeff tentou meu nome eu estou tentando a mesma coisa que aconteceu com o seu nome chamar no meu perfil que aparece apenas na página não estou sabendo deixa eu ver se aqui em cima se clicando Jeff Temorim deixa eu ver aqui se está aparecendo sua foto aqui em cima seus espectadores mas aí não tem aqui como enviar uma solicitação para passar ah bom tem uma questão de permissão Jeff aqui tem solicitação de convidado permitiu que seus espectadores enviam uma solicitação para participar como convidado da sua transmissão então você pode me mandar uma solicitação para você para você participar da live então vamos ver agora você pode me pedir uma solicitação foi isso que agora eu autorizei aqui eu descobri aqui quando cliquei no teu nome então você veja aí como você fazer esse pedido esse monstro ali esse espectador com o botão de convidado deixa eu ver se você é para a direita não agora você está podendo fazer pedidos para mim mas eu não eu deslizo para a direita e não aparece agora deixa eu clicando na sua foto inclui Jeff da Morina transmissão pronto agora o Jeff vai aparecer aqui então vamos aguardar ele entrar e aí eu fiquei realmente muito emocionado com essa visita na casa do Einstein porque eu estava ali na casa de uma pessoa que mudou o mundo uma pessoa que trouxe conceitos tão revolucionários que mudou mudaram a história da realidade muitas pessoas não tem a ideia da importância do Einstein e aí Jeff 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 tudo bem boa noite tudo bem tudo bem querida está me ouvindo bem aí estou te ouvindo bem está me ouvindo bem legal estou te ouvindo deixa eu só concluir aqui esse papo aqui Jeff que eu já te chamo também para você fazer uma intervenção e fazer esse sorteio então eu estava falando aqui da questão da visita que eu fiz hoje à tarde lá em Berna aqui na Suíça estou na cidade de Lausanne nesse momento e hoje à tarde eu tive a oportunidade de passar pela cidade de Berna e visitar a casa do Albert Einstein então para mim foi um momento muito emocionante eu diria porque eu estava ali na casa de um dos indivíduos que revolucionaram a visão de mundo o conhecimento de Einstein ele é tão extraordinário que ele avançou no tempo na época que ele descobriu a teoria da relatividade especial 12 pessoas no mundo entendiam o que ele tinha feito então ele não tinha nem laboratórios capazes de comprovar suas teorias tanto que o Einstein ele veio ganhar o prêmio Nobel não foi pela teoria da relatividade especial ou geral porque o juiz não entendiam ele ganhou pelo trabalho do efeito fotoelétrico que é cientificamente um trabalho de importância é importante mas é muito menos importante do que a teoria da relatividade então assim eu realmente me senti muito grato de ter essa oportunidade de estar na casa do Einstein ver lá um pouco da história lá na casa dele tem toda a história dele desde criança as fotos com os pais com a esposa com a primeira esposa dele me leva e aí me veio exatamente essa reflexão das pessoas que a gente se apoia das pessoas que a gente tem como referência na nossa vida e de trazer para você que acompanha o meu trabalho a importância de você buscar conexões que te empoderem seja no campo da ciência seja no campo da espiritualidade seja no campo das lideranças políticas você está buscando estar alinhado com pessoas que tenham realmente de fato propósitos elevados que te inspirem a ser uma pessoa melhor que te inspirem exatamente a que você possa acessar o seu potencial ou seja a contribuir para um mundo melhor sempre a partir da sua transformação então esse é o recado que eu quero deixar para vocês de que cada um de vocês busque em todas as áreas busque em todas as áreas referenciais de seres humanos que contribuíram para um mundo melhor sempre a partir da sua transformação porque aquela pessoa que ajuda o mundo a ser melhor é uma pessoa que se ajudou primeiro a ser o melhor e aí eu trago como exemplo o Albert Einstein que é um cientista memorável não só um grande cientista mas um grande humanista um grande ser humano foi uma pessoa que foi perseguida também na época do nazismo porque o Einstein se você não sabe ele era judeu e ele estava ali no auge da sua fama e quando o nazismo explodiu na Alemanha e ele teve que se refugiar boa parte da vida do Einstein o final da vida dele ele aconteceu nos Estados Unidos em Princeton e foi ali foi ali naquele momento que ele escreveu uma carta para o Roosevelt ele é um grande pacifista um indivíduo de paz e naquele momento ele sabia porque ele como alemão ele sabia que Hitler estava muito próximo de descobrir a bomba atômica então foi uma carta de Einstein para Roosevelt que acelerou o processo dos americanos buscarem também descobrir a bomba atômica antes do Hitler porque se ele estivesse descoberto antes possivelmente o mundo não seria o mesmo então é uma coisa meio contraditória porque é uma pessoa muito pacifista mas ele fez aquilo em prol da humanidade porque ele como alemão ele sabia que se Hitler chegasse primeiro na construção da bomba atômica certamente ele dominaria o mundo que era o ideal dele e destruiria muito mais pessoas do que ele destruiu então eu trago para você para você que não conhece Einstein busque se informar da vida dele porque ele foi uma pessoa realmente um homem de qualidades humanas extraordinárias de uma visão espiritual expandida um pacifista uma pessoa do bem que contribuiu não só cientificamente mas contribuiu com o seu exemplo de um ser humano notável e aí a minha pergunta é em quem você se apoia que ombros você se apoia para que você possa se inspirar a ser uma pessoa cada vez melhor em função disso nós estamos sorteando a minha coleção de livro você vai ter aí são nove livros com referenciais com toda a minha história são nove livros desde o primeiro livro princípios quânticos no cotidiano você vai ter oportunidade quem ganhava receber em casa esses nove livros que são faz parte da história da minha vida tudo isso tudo que eu aprendi que eu pude explicar na minha vida eu estou ali compartilhando nesse livro e aí eu vou passar para o Jeff que é amorinho que é uma pessoa da minha equipe que cuida de toda essa parte técnica que me acompanha já há muito tempo e como toda a gente tem pessoas aí extremamente comprometidas e engajadas nesse trabalho que eu que eu levo até você não seria possível sem toda essa equipe que nos acompanha o Jeff a Laís a Tereza a Cristina o Felipe então a gente tem um background aí muito grande de pessoas que estão dando esse apoio eu estou aqui na Europa mas as coisas continuam a acontecer um grupo de pessoas extremamente comprometidas em compartilhar com vocês esse Jeff então como é que está a expectativa para esse sorteio quantas pessoas se inscreveram no sorteio efetivamente quantas pessoas estão concorrendo para receber essa coleção de nove livros aí em casa Jeff o número é bem grande tem 13.008 pessoas concorrendo nesse sorteio de 13.008 pessoas que foram lá que ligaram no link se inscreveram para participar então uma em 13.000 vai receber essa coleção de livros 13.008 pessoas é? isso nossa então olha aí gente muito bom então isso mostra o interesse nas pessoas que estarem querendo adquirir conhecimento fico muito feliz com isso aí né e vamos esperar o Jeff como é que vai ser explica aí como é que vai ser feito esse sorteio para as pessoas entenderem como é que vai ser para que a pessoa entenda que vai ser o sorteio da forma mais mais honesta e justa possível né naturalmente isso a gente fez lá o sorteio tem a paginazinha inscrição muita gente se inscreveu deixou lá o nome o e-mail e o whatsapp para poder participar e aí o que a gente vai fazer é essa lista de pessoas que se inscreveram que efetivamente foram lá e pegou a gente tirou do Infusionsoft que é o programa que a gente utiliza de gestão dos e-mails essa lista inteira baixou a lista e validou essas pessoas então a gente tem uma tabela que vai do número 1 até o 13 mil eu vou abrir a tabela aqui vou girar a câmera para mostrar para as pessoas para as pessoas verem aqui ó a tabelinha com o nome e e-mail o telefone a gente tirou para não não ficar aparecendo aqui para não tirar tanto a privacidade e aí a gente tem esse número aqui que vai de 1 até 13 mil e 8 pessoas e a gente vai acessar aqui agora o sorteador que é esse site aqui sorteador.com.br ele deixa a gente escolher quantas pessoas vão ser sorteadas no caso da gente uma pessoa vai ser sortiada com a coleção e a gente sorteia o número no caso da gente vai ser do número 1 até o número 13 mil e 8 depois a gente coloca ali sortear agora e ele vai dar o número final e eu vou conferir na tabelinha lá naquela planilha do Excel quem foi a pessoa sorteada e a gente vai fazer o contato para entregar o livro maravilha esse é o esquema vamos nessa descobrir quem foi o sortudo ou a sortuda vamos lá vamos lá então vamos ver se quem ganhou está também aqui ao vivo está nos acompanhando ao vivo então já vai fazer o sorteio agora você vai poder acompanhar diretamente aí no site quem é que vai levar para casa a coleção de nove livros minha obra completa com nove livros recebido em casa e autografado por mim estou chegando no Brasil na sexta-feira chegando lá já vou autografar esses livros para na próxima semana a gente está já colocando no correio na segunda-feira vamos lá Jeff então coloquei aqui o número treze mil e oito sorteia um entre um e treze mil e oito deixa eu só ativar aqui a animação vamos lá três dois um sorteia agora vamos ver qual vai ser o número sete mil e trinta então deixa eu abrir a tabela e ver quem é o número sete mil e trinta opa cruza os dedos aí gente se conecta certamente vai ser uma obra que vai contribuir muito e aí como são nove livros de repente compartilha empresta esses livros para pessoas da sua família né são conteúdos realmente que revelam todo o meu trabalho aí trinta anos de trabalho pesquisas né então tem tudo aí tudo que eu aprendi e tá compartilhado nesses livros além do mais que tem a coleção pontos de mutação da saúde que é um um livro que eu tenho um artigo e tem os convidados que participaram grandes autoridades do mundo e do Brasil né trazendo autoconhecimento e o que há de mais novo é a nível de curas naturais encontrou aí Jeff já encontrei aqui o número sete mil e trinta é Evelyn Rajão e o e-mail dela é cantosheila arroba o e-mail ponto com então Evelyn Rajão foi que ganhou os nove livros e a gente vai fazer contato com ela se tiver aí pela live dá um oi porque você vai receber em casa os nove livros a coleção completa do professor Wallace Lima e seguindo o conselho dele aí aproveita esse presentão de fim de ano para compartilhar a transformação com família Evelyn Rajão então parabéns aí para Evelyn para Evelyn Rajão se você estiver aí assistindo se você estiver aí assistindo Evelyn dá um oi aí para a gente hoje é no caso o endereço aí não tem ainda no caso ela vai precisar mandar o endereço é isso ou já foi pedido o endereço no formulário no formulário a gente não pediu o endereço ainda a gente vai checar na base de dados se ela já for uma cliente nossa a gente já tem o endereço dela caso não a gente vai fazer o contato porque tem o WhatsApp para que a gente peça esse endereço então a Evelyn possivelmente ela não está até agora ela não apareceu aqui na live é possível que ela não esteja ao vivo aqui conosco e aí Evelyn se você de repente souber bom mas aí a gente tem um e-mail vai mandar esse e-mail para ela tem o telefone dela aí também Jeff tem o WhatsApp dela pronto então manda uma mensagem para ela de um e-mail de WhatsApp para que ela possa para que ela possa receber a partir eu estou na Europa agora como eu falei estou aqui na Suíça amanhã estou indo para Amsterdã vou estar dando continuidade aqui na turnê quântica está sendo uma experiência maravilhosa e para quem chegou atrasado eu estava falando hoje da minha visita em Berne na cidade de Berne uma visita emocionante para mim foi um momento de muita emoção ter estado na casa onde morou o Albert Einstein um dos maiores cientistas e seres humanos desse planeta um exemplo de vida e uma pessoa que eu tenho com muita referência foi uma pessoa que inspirou o meu trabalho foi um dos gigantes que eu me apoiei nos seus ombros e aí eu estava dando a dica para as pessoas que busquem se apoiar em ombros de gigantes busquem se apoiar em grandes valores humanos busquem referenciais de pessoas que se transformaram que contribuíram para transformar o mundo o Jeff eu acho que a gente poderia falar já do próximo sorteio que a gente vai fazer para que as pessoas possam saber então nós vamos fazer um próximo sorteio você que está nos assistindo nós vamos nós vamos realizar daqui a pouco nós vamos estar falando vamos abrir a nova turma do nosso curso salto quântico e qual é o qual é o qual é o novo sorteio aí gente Jeff tem primeira mão aí para as pessoas para quem está assistindo agora já saber ir se programando aliás espalhem a notícia compartilhem essa notícia com o máximo de pessoas inclusive com as pessoas da sua família porque aí você vai ser beneficiado vai receber o prêmio também dividido com a família a gente vai sortear uma inscrição do curso online salto quântico inteiramente gratuita ainda essa semana a gente vai liberar o link de inscrição para esse sorteio de uma inscrição no curso online salto quântico então quem quer estar no curso online salto quântico que vai abrir a próxima turma daqui a pouquinho a gente tem uma nova turma começando em dezembro então se você quer ganhar essa entrada já fica ligado nas redes sociais aqui do professor Wallace Lima e também na lista de e-mails porque a gente vai mandar para quem está inscrito no WhatsApp vai postar aqui na página do Facebook no Instagram e vai mandar também um aviso por e-mail é a sua chance de ter uma inscrição no curso online salto quântico gratuita olha aí gente em primeira mão para vocês que estão aqui então nós decidimos se você não não foi você o sorteado a sorteada dessa vez quem sabe você possa estar conosco eu só abro uma ou duas vezes o meu curso online salto quântico e aí durante esse curso nós vamos estar abrindo a próxima turma no início de dezembro então vai ser realmente um presente de final de ano como foi esse do livro também mas um presente mais próximo um presente de final de ano um presente de Natal e você vai poder acompanhar o nosso curso online salto quântico e três meses você vai estar comigo onde eu dou toda uma assessoria a gente tem um grupo fechado lá no cantinho da saúde quântico onde você vai poder ter um acompanhamento personalizado onde você vai poder interagir comigo tirar dúvidas comigo e fazer um grande network ou seja conhecer pessoas do Brasil e do mundo então aguarde aí que na próxima semana a gente vai começar a divulgar isso isso ainda no finzinho dessa semana a gente já coloca no ar e vai entrar com todo o gás na semana que vem mas ainda essa semana a gente vai colocar no ar o novo sorteio então aguarde aí que ainda essa semana a gente vai estar lançando aí o novo sorteio e você vai poder dessa vez participar da nova turma do Curto Salto vai concorrer a ganhar uma inscrição inteiramente inteiramente gratuita do meu curso Salto Quântico e quem ganha ganhando essa a inscrição você vai ganhar também vou adiantar aqui que você vai receber também o livro Deu um Salto Quântico em Sua Vida autografado por mim além de ganhar o curso então é um presente duplo na verdade é a inscrição no curso Salto Quântico mas o livro Deu um Salto Quântico na Sua Vida também recebido na Sua Casa autografado por mim então cruza os dedos aí se conecte a essa possibilidade e quem sabe você seja o próximo sorteado o próximo sorteado para esse para esse para fazer parte da próxima turma junto conosco tá bom? Mais alguma mais alguma informação Jeff? Tem a passar? É isso por enquanto dizer que as pessoas fiquem ligadas que elas assinem o canal no YouTube youtube.com barra DR Quântico que elas curtam e sigam acompanha aqui na página do Facebook as notificações e as postagens é importante que vocês entrem porque para quem entra primeiro a gente tem uma sequência de e-mails que a gente manda com uma série de dicas então quanto antes você entrar e cumprir todas as dicas que a gente dá lá na sequência de e-mails para quem está no sorteio mais chances você vai ter de ganhar então fica a dica aí se inscreve lá no nosso canal no YouTube você vai ter aí também disponível mais de mil vídeos com conteúdos extraordinários voltados para o seu empoderamento para a sua autocura para que você possa saber como usar ferramentas da neurociência da epigenética da física quântica para empoderar para empoderar a sua vida tá? E também nos acompanha assina lá se inscreve lá na nossa conta lá no Instagram a gente tem publicações diárias tanto no Instagram como aí no Facebook nessa fanpage então é só você curtir a fanpage e nos seguir no Instagram que você vai estar recebendo conteúdos diários vai poder estar interagindo diretamente conosco e se você estiver aqui na Europa ainda é possível nos encontrarmos ontem foi maravilhoso o workshop aqui na Suíça hoje encontrei ainda algumas pessoas e estou aqui na cidade de Lausanne na Suíça na casa de uma pessoa de uma brasileira que nos acolheu aqui com muita gentileza junto com a Ju que foi também a brasileira que organizou esse evento maravilhoso aqui na Suíça e amanhã eu estou embarcando e à noite estou começando o workshop lá na cidade de Amsterdã então se você está aqui pela Europa se estiver passeando por aí quem sabe a gente possa se encontrar amanhã à noite e amanhã e na quinta-feira à noite o workshop em Amsterdã serão dois dias a partir das 19 horas tá então entre em contato se você está querendo informação deixa aí deixa aí um oi que a nossa equipe vai mandar a informação do telefone da Karina que é a pessoa que está organizando o workshop dê um salto quântico e cure a sua vida aqui em Amsterdã amanhã e depois será um prazer encontrar vocês aqui então gente uma boa noite para vocês foi um imenso prazer então busquem referenciais humanos para vocês se espelharem busquem no campo da Suíça busquem os grandes líderes religiosos espirituais os grandes líderes políticos os grandes líderes humanistas que ajudaram a transformar a nossa humanidade que a gente está precisando que cada ser humano invista em si invista na sua transformação invista no autoconhecimento porque somos nós que fazemos o mundo melhor a partir da nossa autoconsciência da nossa disposição para evoluir da nossa disposição para fazer a diferença no mundo Jefter dá uma boa noite aí para as pessoas e a sua despedida aí final também Boa noite pessoal muito bom saber que a Evelyn ganhou essa coleção de livros para quem não ganhou mas quer adquirir os livros pode acessar a lojinha quantica.com.br para adquirir os livros do professor Wallace Lima acompanhar todo o material gratuito que o professor Wallace Lima disponibiliza e aí fiquem de olho porque vem mais um sorteio Então tá aí Jefter boa noite um grande abraço então gente fiquem ligados que já nesse final de semana a gente vai estar divulgando aí as novas regras para quem sabe você esteja conosco na próxima turma vai ser mais um uma possibilidade para você ganhar um presente final de ano um presente de Natal de participar conosco da próxima turma e ter uma assessoria minha direta lá no cantinho da saúde quântica durante os três primeiros meses do curso eu interajo com os alunos eu respondo perguntas a eles eu também dou aulas ao vivo dentro da turma onde eu interajo respondo perguntas tanto perguntas antecipadas como perguntas ao vivo será um prazer quem sabe estarmos juntos aí na próxima turma do curso salto quântico um grande abraço para vocês fiquem fiquem em paz cuidem da saúde cuide do coração cuide da sua alma seja uma pessoa melhor a cada dia que a gente está aqui de passagem e o mundo está precisando de seres humanos cada vez melhores é isso que eu desejo para vocês um grande abraço chefe boa noite tchau tchau abraço tchau 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 tchau